Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou a Lady do ateliê Lady Baby na TV. E hoje eu quero ensinar a vocês como fazer esse kit aqui, kit berço com a cabeceira e as duas laterais. Gente, olha, infelizmente aqui o meu espaço é pequeno, tá? Para eu estar mostrando a vocês com mais detalhes. E espero que vocês gostem desse vídeo, que ajude vocês a ganhar aí um dinheirinho, tá? Então vamos lá o nosso passo a passo? Então meninas, vamos iniciar o nosso vídeo? Então gente, eu vou começar a mostrar a vocês aqui, ó, o molde, tá? Que aqui vai ser a parte da lateral, da frente e do forro, que são exatamente a mesma medida, tá? É 1,30 de comprimento por 35 de largura, tá? E a cabeceira é 52 por 78, tá gente? Então eu vou passar essas medidas todas para vocês, tá? Vou deixar esse papel aqui disponível lá no Facebook para você estar dando uma olhadinha, tá gente? E eu vou precisar, é, de 2 metros de percal para fazer esse... com lençol, tá? E 2 metros de tricolina e 100% algodão, tá meninas? Eu vou começar aqui a mostrar a vocês. Vou precisar também, ó, de 3 zíper. Para cada peça eu vou colocar um zíper. Para as peças das laterais é 1,30. Eu vou cortar meu zíper com 1,35, que a gente tem que deixar passando. Vou usar também, ó, o cursor, tá? E aqui, meninas, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui, ó. Meu espaço aqui é pequeno, tá gente? Então, meninas, aqui, ó, essa parte aqui menor é a parte da cabeceira. Que ela tem 52 por 78. Aqui, ó, eu cortei para fazer um detalhe. Eu vou passar a medida para vocês. Mas aí, dentro dessa medida aqui, ó, de 52 por 78, aí você vai fazer do jeito que você quiser, tá gente? Do jeito que você achar melhor. Fiz desse jeito aqui, ó. Coloquei na parte da frente, ó, um pedaço liso de 35,5 por 52 de largura, tá? Aí, dividi, ó. Coloquei no meio liso e nos dois lados coloquei o estampado, que é esse tecido aqui, ó. Aí, na parte estampada, vai ter 23 por 52, tá? De comprimento. Aí, eu cortei duas nessa medida aqui, ó. Que é as duas partes coloridas, do tecido colorido. E aqui, a parte do meio, aonde eu vou estar colocando um aplique, tá gente? E aqui, também, eu cortei, ó, os viés. Cortei na largura do tecido inteiro, de 1,50. Eu cortei um viésinho de 6 centímetros de largura por a medida do tecido, tá? Vou usar um zíper de 82, porque o zíper tem que ser na medida de 78. Eu sempre corto maior, tá? Porque a gente tem que colocar e tal. Aqui, a parte da cabeceira, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês só uma parte da lateral, tá? Porque as duas laterais vão ser iguais, tá? Aí, ó. Fiz a mesma coisa, ó. A parte do... Deixa eu deixar aqui só a parte do forro pra vocês verem, tá gente? Porque como é pequeno aqui, pode ser que atrapalhe vocês, tá? Aí, gente, ó. As duas cabeceiras, aqui é pra um berço americano, tá? As duas cabeceiras, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Elas têm 1,30 de largura, de comprimento, por 35 de largura, tá? Aí, eu corto aqui uma vez no forro. Aqui vai ser o forro. E a parte da frente também eu vou cortar a mesma medida, tá? Só que aí, se vocês quiserem colocar algum detalhe, aí vocês vão... Tá inventando aí o que vocês querem colocar dentro dessas medidas que eu passei pra vocês, tá? Aí, ó. Na parte da frente, ó. O que é que eu fiz, ó. Na parte da frente eu cortei... Uma parte lisa e duas nas laterais coloridas, tá? Pra ficar bonitinho, ficar com detalhe legal aqui, tá? Então, é assim, ó. Aqui na parte da lateral, do tecido estampado, tem 42 por 36. Eu cortei duas partes de 42 por 36. E essa parte aqui, ó, que eu vou deixar no meio, tá? Ela ficou com 49 por 34. A gente sempre tem que deixar passando, tá, gente? Aí, eu vou precisar, ó. Pra amarrar, pra gente amarrar, pra fazer aquelas partes que amarram, tá? Eu vou precisar, ó. Em cada lateral eu vou tá utilizando 5 e na cabeceira 4. Então, vai ser no total de 14 que eu vou precisar, ó. Dessas pedaços de tecido assim, ó. Que vai medir, ó. 8 centímetros de largura. Por 76 de comprimento, tá, gente? Eu vou precisar de 14 partes dessas aqui, ó. Então, meninas, eu vou começar a fazer na lateral, tá? Que é 35 por 1,30, tá? Essa parte aqui, ó. Lembra daquela... O viés que eu falei pra vocês? O que é que eu vou fazer agora, ó? Vou pegar aqui a parte do direito, vou colocar aqui, ó, avesso com avesso e vou passar uma costura aqui, ó. No ponto largo pra gente flanzir isso, tá, gente? Aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas partes coloridas e vou reservar elas, tá? Aí, eu venho aqui na minha... No meu tecido onde eu vou flanzir no viés, tá? Vou puxar aqui o fiozinho, ó, pra gente flanzir isso. E aí, eu vou flanzir. Não vou deixar muito flanzido, não, tá? Porque aqui gasta um tecido danado. Aí, fica assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó, e eu vou colocar a parte aqui, ó. A parte que é onde não tem acabamento, eu vou colocar aqui em cima. Colocando a parte onde eu dobrei do babadinho pra dentro, tá, gente? E a parte sem acabamento pra fora. Aí, agora, eu venho aqui, ó, vou alfinetar isso tudo. Vou colocar esse babadinho desse lado e desse lado aqui, tá, gente? E, meninas, coloquei nos dois lados, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Aí, agora, eu vou lá e vou passar uma costura de segurança aqui dos dois lados, antes de vir com a parte colorida. Já passei, ó. Fica desse jeito. Aí, agora, eu venho com as minhas duas partes aqui, ó, da lateral, tá? Aí, eu vim aqui, ó. Vou colocar o meu direito aqui em cima do direito. É esse lado aqui. O meu direito em cima do direito aqui, ó. Tá vendo? Eu vou alfinetar aqui tudo isso. Aí, depois, eu trago a minha outra parte, tá, gente? Coloco novamente aqui direito em cima do direito. E vou alfinetar isso tudo aqui, ó. E passar uma costura aqui e outra aqui. E já em seguida, passo o overlock e o zigue-zague. Mas, passei a costura, ó. E já passei o zigue-zague desse lado aqui e desse outro lado aqui, ó. Quando a gente abre, ó, já fica... O nosso babadinho fica desse jeito aqui, ó, gente. Você vai pegar a costura, ó, que você fez. Vai jogar aqui pra trás, ó. E ele já fica assim, ó. Que coisa fofa, tá vendo? Fica nas duas partes, ó. É uma pena que eu não tenho espaço pra mostrar certinho pra vocês, tá, meninas? Agora, eu vou no ferro. E vou acertar tudo isso aqui, ó. Jogar a costura. No sentido que eu jogar essa pro lado de cá, eu vou jogar essa também, tá? E aí, eu vou passar o ferro, tá? E aí, eu já vou lá na... Venho aqui, ó. E já faço... Passo um pés-ponto aqui em uma das partes. Que vai ser a parte de baixo do zíper, tá? Já fui lá, já overloquei. Eu overloquei, não. Passei no zigue-zague a parte de baixo. Tanto da parte principal, quanto do forro, ó. O forro, eu fui lá e passei um zigue-zague embaixo. Pra gente tá colocando o zíper, tá, gente? O zíper que eu tô... Vou utilizar esses. Aí, eu venho aqui, ó. Na parte que eu overloquei, tá? A parte de baixo. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco o direito do meu zíper em cima do direito do meu tecido, ó. Deixando passar um pedacinho, tá? Pra cada lado. Você tem que colocar de acordo com o que sobre. Porque pra pouco só, você sabe, né? Que dá um pouquinho... É um pouquinho chato. Aí, agora, eu venho, ó. E vou ver... Vou alfinetar isso tudo aqui, ó. O zíper. É por isso que a gente já... Eu já falo pra vocês overlocar aqui embaixo, ó. Porque já fica com acabamento, tá? Vou alfinetar isso tudo aqui, ó. E aí, meninas? Como vocês podem ver, eu coloquei o zíper. Fica desse jeito aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora, antes de fechar, ó. Eu já venho com a parte do meu forro. Do lado aonde eu falei pra vocês overlocar, ó. Vou colocar aqui por cima. E pego o meu zíper aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. O direito do meu forro. Em cima do direito do zíper aqui, ó, gente. Ó. Coloquei assim. Coloquei direito com direito no tecido principal. Passei a costura. Agora, abro aqui o zíper, ó. Venho com a meia parte do forro. E vou colocar aqui, ó. Direito do meu forro com direito do zíper, tá, gente? E aí, eu vou alfinetar isso tudo aqui, ó. Pronto, meninas. Passei, ó, o zíper. Tá vendo? Fica desse jeito. Agora aqui, quando eu abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. E já vai tá meu zíper colocado, tá vendo? Aí, eu vou lá no ferro. Se eu quiser, eu já posso vir e passar um pés ponto. Se eu quiser, não, né? Tem que passar um pés ponto aqui, ó. Por cima da costura do zíper dos dois lados, tá, gente? Aí, eu reservo essa parte. Venho pra minhas partes de amarrar, ó. Que é essas daqui, ó. Que a gente vai usar no kit todo. Quatorze, é, pedaços desse aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar direito com direito. Vou lá, vou passar uma costura aqui, ó. Quando chegar aqui no meio dela aqui, ó. Eu deixo aberto, tá? Pra gente desvirar. Meninas, passei a costura, ó. Deixei aqui no meio, um pedacinho aberto pra gente desvirar. Aí, agora, eu venho aqui nas pontas, ó. Coloco o dedo aqui dentro, dessa forma, e vou abrir aqui, ó. As duas pontas, ó. Vou abrir. E aí, vou passar uma costura reta aqui. Desse lado e desse lado. Vou fazer esse processo aqui nas quatorze... Nas quatorze partes dessa, tá, meninas? Agora, ó. Já estou com todas as partes prontas. Vou reservar. E volto pra parte onde a gente tinha acabado de colocar o zíper, ó. Aqui, ó. Na minha parte do zíper. Já passei o pés ponto aqui, ó. Aí, agora, eu vou abrir ele aqui na mesa. Jogar a parte do forro aqui pra trás, tá? Aí, eu venho aqui, ó. A parte do zíper, ela fica pra baixo, tá? Vou botar aqui, ó. A parte do zíper pra baixo, tá, gente? Aí, antes de fechar, cuidado pra vocês não esquecerem os cursos, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Na parte de cima aqui, ó. Vou marcar dois dedos aqui, ó. Aqui, ó. Na parte daqui de cima. Marco dois dedos aqui, ó. Vou marcar com o alfinete aqui, onde deu dois dedos. E venho com uma dessas partes aqui, ó. Vou passar ferro nela. Deixar tudo bonitinho, né, gente? Aí, venho aqui, ó. Dobro ela ao meio. Dessa forma aqui, ó. Dobro ao meio. E vou posicionar aqui, ó. Aqui, dois dedos, ó. E a partir dos dois dedos, ó. Eu coloco aqui uma parte dessa e vou alfinetar, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Na parte aqui, onde tá o zíper, a mesma coisa. Dobro no meio. Venho aqui, ó. Onde eu rebati meu zíper aqui, ó. E eu vou marcar dois dedinhos aqui. E coloco a outra. Coloquei as duas, ó. Agora venho aqui. Pego aqui. Marco o meio. Aqui, ó. Marco aqui o meio com um pique. Abro novamente. Pego mais outra parte dessa aqui, ó. Dobra ao meio. E vou colocar aqui em cima, ó. Vou alfinetar. Aí, ó. Coloquei dessa parte aqui. Coloquei no meio. Aí, agora eu venho e coloco nessa outra parte aqui. Antes da gente fechar, tá, gente? Então, aqui vai ser cinco partes dessa. Duas de um lado, duas de outro e uma no meio. Mas, ó. Antes de fechar, já fui lá e coloquei o meu cursor, tá? Não esqueçam jamais de colocar. Aí, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui. Aonde eu coloquei as minhas partes de amarrar. Lembrando que o zíper tá aqui pra baixo. Pego o meu forro agora, ó. E vou começar a colocar aqui, ó. Vou alfinetar tudo isso aqui. Vou fechar com uma costura reta e já dando um acabamento com o zigue-zague. Mas passei a costura, ó. Em tudo. Fechei tudo. Tá vendo? Aqui é o direito. Aqui é a parte da frente. E aqui é o forro de trás, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. No meu zíper, vou abrir meu zíper. Aí, eu começo a dobrar aqui os cantinhos, ó. Eu dobro dessa forma aqui, ó. E viro que ele vai ficar bem arrumadinho. Tá? Eu vou fazer isso, gente. Em todas as peças. É duas peças dessa aqui, ó. O zíper, ele vai ficar dessa maneira aqui mesmo, ó. Vai ficar assim o zíper, tá? Tem várias maneiras de você colocar aí. Eu coloquei desse jeito, porque fica mais fácil pra iniciante, tá, gente? Aí, ó. Agora, eu vou desvirar isso tudo aqui. Fica desse jeito aqui, ó. Depois de pronto, ó. Aqui é a lateral. Eu vou fazer duas laterais dessa. É lógico que eu não vou ensinar a outra, né? Porque vai ser igualzinha a essa. Duas partes dessa e a cabeceira. Fica desse jeito aqui, ó. Agora, no meu, eu vou colocar uma plique aqui de nuvem. Que eu não vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Mas, depois, eu vou fazer um vídeo ensinando, tá? Que é 52 de comprimento por 78 de largura, tá? Fazer a mesma coisa. Vou pegar esse viés aqui que eu fiz. Vou dobrar o meio aqui, ó. Dessa forma. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Pra gente fazer o flanzido, tá? Meninas, agora eu venho aqui, ó. Na minha parte direita do... Da cabeceira. Na direita não. Na parte da frente, tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou reservar essas duas partes. É a mesma coisa do... Porque é a mesma coisa, tá, gente? Vou pegar aqui, ó. A minha parte do liso. E vou pegar o meu viés, ó. Lanzido. Pra colocar um desse lado aqui. E desse lado aqui. Novamente, a mesma coisa, ó. Fiz meu babado. Pego a parte do meio, tá? Pego o meu babado. A parte onde tá a dobra. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Vou alfinetar isso, ó. E venho alfinetando até chegar aqui embaixo, ó. Do outro lado, mesma coisa. Já coloquei o babadinho. Agora, eu vou passar uma costura de segurança. Depois, eu vou vir, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa parte. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui. Pego essa outra parte aqui. Trago pra cá. Vou colocar direito com direito. E vou passar outra costura aqui. É uma costura aqui e outra aqui. Enquanto, meninas. Passei a costura e já passei o overlock. O zigue-zague, no caso. Aí, quando eu abro, ó. Já fica... Vou pegar o meu babado. Vou jogar aqui a costura pra dentro, ó. E vou no ferro. Se você quiser, você pode passar um pés-ponto aqui, ó. Aí, fica desse jeito a cabeceira, ó, gente. Fica assim, ó. Aí, agora, eu vou lá. Vou passar um zigue-zague na parte de baixo do principal e do nosso forro. Que é pra gente colocar o zíper, tá? Eu já passo um zigue-zague nas duas peças. Meninas, agora que eu passei o zigue-zague aqui na parte de baixo, eu venho com o meu zíper, tá? Lembrando que eu deixo três centímetros a mais. No tamanho, pra gente pôr o curso. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Direito do zíper com o direito do tecido. E vou alfinetar isso tudo aqui, gente, ó. Pra pregar o zíper. Meninas, coloquei o zíper, ó. Agora, eu boto aqui pra parte de cima. Aí, venho com o meu forro, ó. Coloco direito em cima do direito. A parte onde eu passei o zigue-zague pra ficar já com acabamento, ó. Aí, ó. Passei aqui, abro o meu zíper. Pego a parte aqui, ó. Do meu forro. E vou colocar direito com direito. E vou alfinetar isso tudo aqui, gente, ó. E vou passar uma costura aqui, ó. Fechando todos os zíper. Meninas, passei aqui, ó. A costura do zíper. Agora, eu ponho aqui na mesa, ó. E vou abrir aqui, ó. Vou no ferro. Vou acertar isso tudo aqui. Gente, esse tecido é muito lindo, né? Vou lá, ó. Vou acertar e venho com o pés-ponto aqui, ó. Meninas, passei o pés-ponto, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Lembrando que a parte do zíper, ela fica pra baixo. O que é que eu vou fazer agora? Vou botar com as minhas tiras, tá? Vou dobrar o meio aqui. A mesma coisinha do outro, tá, gente? Só que nessa, gente, vamos botar só em quatro, tá? Eu venho aqui nas pontas, ó. Marco dois dedinhos. Coloco. E vou alfinetar, ó. Na outra ponta, do mesmo jeito, gente. Marco aqui, ó. Dois dedinhos. Lobra minha fita ao meio, ó. Dois dedos. Vou alfinetar, tá? Na ponta de baixo, a mesma coisa, tá, gente? Pego a minha parte do forro, ó. Coloco aqui em cima. Aí eu vou alfinetar isso tudo aqui, ó. Meninas, ó, na parte do zíper aqui, ó. Quando eu for fechar, eu vou colocar o zíper. Dobrar assim, ó. Vou dobrar dessa maneira e alfinetar aqui, ó. Nos dois cantos do zíper, tá? O zíper fica dessa maneira, assim, dobrado. Meninas, passei, ó. Fechei tudo, já passei o zigue-zague. Agora eu venho aqui, ó, no meu zíper. E vou abrir ele pra gente desvirar. Aqui, ó, os cantinhos eu não corto, eu dobro, assim, ó. Viro pra cá, meninas. Desvirei, ó. Fica desse jeito aqui no lugar do zíper, ó. A gente ajeita. E ele fica desse jeito aqui, ó, meninas. Aqui, essa partezinha aqui, ó, é pra gente amarrar no berço, tá? Fica desse jeito aqui, ó. Aí já estamos com a cabeceira. Aqui é importante ir no ferro pra gente passar tudo isso. Já ensinei pra vocês a cabeceira e a lateral, gente. Agora eu vou fazer a outra lateral, que é claro que eu não vou ensinar, porque eu já ensinei uma. E vou colocar aqui, ó, eu gosto de colocar o meu aplique depois que eu já fiz a peça, porque eu marco o meio aqui, ó, e eu coloco diretamente no meio, tá? Vou colocar e já volto. Então, pessoal, aí o nosso kit ficou desse jeito aqui, ó. Fiz esse aplique aqui, ó. Se eu tivesse feito no branco, tinha ficado melhor, mas tá ótimo. Aqui é uma lateral, ó, e aqui é a cabeceira, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Meu espaço aqui é pequeno pra estar mostrando com mais detalhe pra vocês. Aqui, ó, fica desse jeito aqui. E a capa e a almofada, eu compro aquelas almofadas, aquelas espumas antialérgicas. Você vai encontrar elas em lojas de coisa pra sofá. Ela tem dois centímetros de altura. E aí, eu fiz essa capa aqui, ó, com TNT. Pra você vender, fica mais apresentável, né? Aí, eu coloco aqui dentro. Lembrando que as espumas, elas ficam um pouco... Você tem que medir, ela fica... É... Você tem que deixar ela dois centímetros menor do que ficou a sua peça, tá? Fica desse jeito aqui, ó. As duas... Lateral e a cabeceira, ó. Esse tecido é lindo, gente. Esse tecido eu comprei numa loja aqui, mas infelizmente... Eu não vou falar pra não tá fazendo propaganda da loja dos outros, né? Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? É... O próximo vídeo vai ser o conjunto de lençol dele. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!